Olha só, essa sala aqui onde eu estou é conhecida como central de monitoramento de incêndios, tem vários computadores aqui, ó, tá vazia, por enquanto a gente só tem o Jonathan aqui, tá trabalhando em isolamento social pra não causar aglomeração e todos esses computadores conseguem avaliar justamente isso, esses focos de incêndio. Aqui inclusive a gente tem uma tela bem grandona que mostra tudo isso, quem vai conversar comigo é o Tenente Coronel Carlos, o que a gente consegue observar aqui, quais são os dados que a gente vai mostrar? Aqui nós temos uma central de monitoramento dos focos de calor no estado como um todo. Esse período agora, somos um período crítico, né, para os incêndios de vegetação. Nós temos aqui os dados dos incêndios em 2019. São os pretos? São os pretos, as taxas pretas, e em verde 2020. Note que agora a partir de junho, em junho, julho, agosto e setembro, a gente tem um aumento bem considerável dos incêndios. Já é um período muito crítico aqui, em 2019 nós tivemos 1.409 focos, é isso? Exatamente. E agora 2020 reduziu? Reduziu aqui 16%, mas isso não quer dizer que estamos tranquilos. No ano de 2019 houve um aumento histórico, isso aqui está bem acima da média, a média é em torno de 1.000 incêndios no mês de junho. Então já tivemos um estouro aqui e em 2020 também já passou um pouco da média. Então nós estamos preocupados com a quantidade de incêndios que nós podemos ter para o ano de 2020, principalmente nesses próximos três meses que vem. O que mais a gente consegue ver aqui nesse telão que vocês estão sempre acompanhando? Sim, aqui principalmente essa sala de monitoramento, ela monitora os focos de calor que são informados para nós pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele traz para nós de duas em duas horas informações sobre os focos de calor em todo o estado. A partir daí com essas informações, nós transportamos essas informações para uma outra plataforma. Essa plataforma vai nos mostrar aonde está ocorrendo esse foco de calor no estado e se lá é alguma reserva, algum parque, alguma unidade de conservação. Com isso a gente verifica o foco. Por exemplo, aqui nós temos uns focos de calor próximo à unidade da reserva da Chapada dos Veadeiros. E nós verificamos aqui alguns focos e observamos, já temos a informação que isso aqui está tendo uma queimada controlada lá. Então não precisamos estar preocupados com isso aqui. Mas em outro momento também, nós verificamos nas últimas 24 horas que temos uns focos de calor na reserva extrativista próxima à Aruanã. E nesse aqui não temos informações se tem alguma queimada controlada nesse local. Nisso, vocês conseguem entrar em contato com uma equipe que está mais próxima, pede para o pessoal ir lá verificar. E eles contam também com um serviço interessante que é uma espécie de um GPS para não se perder, né? Exatamente. Porque a gente sabe que geralmente é no meio do mato ali, é complicado chegar, né? Sim, Natália. O que a gente faz? A gente pega as informações, coloca, passa por uma plataforma, envia via celular para os bombeiros que vão atender a ocorrência. A partir daí ele tem informação de como chegar no local georreferenciado. A partir daí ele chega até o local dos focos de incêndio, combate o incêndio e esse aplicativo, mesmo sem internet, vai mostrar para ele como retornar para a sua unidade. Hoje, dia 2 de julho, é dia dos bombeiros e vai ter comemoração, só que vai ser uma comemoração online, é isso? É. Hoje é considerado o dia nacional do bombeiro, né? E em virtude dessa pandemia, nós não vamos fazer as tradicionais comemorações que sempre temos, né? Que são as formaturas nos quartéis, tanto aqui na capital como no interior. Mas nós vamos ter uma novidade aí hoje, às 19h30, no YouTube, no Instagram também, no perfil do Corpo de Bombeiros, que é cbmgo193. Cbm, Corpo de Bombeiros Militar, GO193. Exatamente, cbmgo193. Através das redes sociais, você acha a gente aí. À 19h30 vai ser transmitido via YouTube, uma live com os nossos artistas, com a nossa banda sinfônica do Corpo de Bombeiros. E teremos algumas novidades e também algumas apresentações de artistas famosos que estarão com a gente também. Parabéns para vocês e, claro, a gente vai acompanhar, sim, essa live, tudo que vai acontecer. Parabéns para vocês.